Olá, meu nome é Thaís, eu sou de Piraúlva, Minas Gerais. Eu sou especialista em ortodontia, mas desde quando eu terminei minha especialização, eu nunca tive muito contato com a ortopedia funcional dos maxilares. Eu sei que a ortodontia e a ortopedia, elas andam de mãos dadas. O meu foco era ali a ortodontia e deixei um pouco a ortopedia de lado. Mas quando eu comecei a ter dificuldade no tratamento, dentição, descido e mista, eu vi a necessidade de aprofundar nesse conhecimento para poder estar ajudando as crianças nessa faixa etária. Eu tinha medo de, às vezes, até atender esses pacientes, realizar um tratamento incorreto que não seria capaz de ajudar aquela criança para que ela não tivesse problemas maiores do futuro. Eu estava me sentindo um pouco culpada com relação a isso. Então, eu pensei, agora é a hora de estudar um pouquinho mais para poder me sentir mais segura com o tratamento dessas crianças. A gente vê ali os sobrinhos, amigos da nossa filha nessa fase e se me procurarem, a gente fica um pouco constrangida, às vezes, de não estar realizando o tratamento que a gente gostaria. Às vezes, até envergonhada. Então, eu falei assim, não, agora é a hora de eu dar uma estudada. Escolhi o curso deles porque eu sempre acompanhava o Hélio nas redes sociais, adorava as aulas dele, claras, objetivas, de fácil entendimento. E falei, não, esse é o curso que eu devo fazer. Vou investir e, com certeza, conseguir o que eu estou precisando. Eu só tenho que agradecer a inscrição que eu fiz, os ensinamentos que eles têm nos passado. Estou feliz por ter me inscrito. E espero que o meu esforço e o conhecimento que eles estão passando para nós, para mim especialmente, para melhorar mesmo o meu atendimento. Tchau, tchau.